Flamengo em mais uma Semi de Liberta! O Galo pode adicionar mais um nome de peso ao seu já estrelado elenco. Rafinha Alcântara, atualmente no PSG, teria sido oferecido ao Clube Mineiro, que abriu conversas para entender os valores da negociação. O jogador de 29 anos chegaria por empréstimo sem custos a Belo Horizonte, mas o salário é alto para os padrões brasileiros. Será que vai? Em campo, o Atlético Goianiense não tomou conhecimento do Nacional do Uruguai, mesmo com o Soares em campo, e conquistou a vaga inédita para a semifinal da Sula. Com gols de Luiz Fernando duas vezes e baralhas, o Dragão aplicou um 3x0 para garantir um brasileiro na final da Sula. Isso porque na Semi ele vai pegar quem passar de São Paulo e Ceará. E o Flamengo é o primeiro semifinalista da Libertadores. O time já carregava uma boa vantagem no primeiro jogo contra o Corinthians, mas não correu riscos e venceu de novo por 1x0, gol de Pedro. Agora o Flamengo pega quem passar de Vélez Sarsfield ou Tagérez, ambos da Argentina. E aí, torcedor? Algum assusta ou é meio caminho andado para a final?